A primeira leitura... A primeira leitura... De hoje... Diz o seguinte... Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. O que está dizendo a leitura aos deprimidos? Criai ânimo. É muito importante absorver essa palavra, entrar na alma. Não desanimem, porque o sofrimento do cristão que reza na missa, confessa, vem a missa dominical, reza o terço, adora. Que é dizimista, ajuda a igreja, ajuda os pobres, caridoso. Essa pessoa, íntegra, não terá sofrimento para sempre. Repito, o sofrimento do santo, do justo, da pessoa que busca a Deus, não será para sempre. Ao contrário daqueles que vivem no mundo, se lambuzando em busca do prazer, momentâneo, querendo só o egoísmo, não ajuda a igreja, não ajuda os pobres, fechado em si mesmo. Também essa falsa alegria, não é para sempre. Ela vai acabar, só que tem um problema. Quando vier o tormento, é para sempre. O inferno não tem mais falta. Por isso que nós temos que, agora, decidirmos sermos de Deus. O mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Santo Afonso Maria de Ligório, ele escreveu um livro sobre o tempo. Que quando chegar a nossa hora, e não tiver mais como a gente voltar atrás, muitos gritarão, pedindo um minuto, para se confessar, para participar de uma comunhão como nós estamos participando. Mas aqueles que estão sofrendo, você que está sofrendo, perseguições na família, porque vem na igreja. Tem gente que devolve o dízimo escondido, porque senão alguém da família vai brigar, ou marido, ou esposa, ou filho. Tem gente que sofre todo tipo de calúnia, adultério, perseguição, dor, luto, doença. Filho, às vezes, na droga. Eu já atendi mãe, que tem um filho usando drogas há 15 anos, 20 anos. Ajuda até na passarada da sobriedade. Está sempre ajudando a igreja. E diz, até quando vai durar isso? Não dura para sempre a nossa dor. O sofrimento da pessoa, do cristão de verdade, vai acabar. Sempre junto com a cruz, existe a ressurreição. Então, tenham ânimo. Não desistam. Perseverem. Por favor, perseverem. Aqui é uma cidade devota a Santa Rita. Ou não? Santa Rita, se não me engano, morreu em 1450, alguma coisa. 7, 4, não sei. O marido, tranqueira. Não é? Que hora que ele se converteu? Na hora da morte. Pediu para beijar a cruz. Ou seja, na hora que o cara ia ficar bom, morre. Os filhos, querendo vingar o pai, ela tentando convencer os filhos a não vingar, mas o sogro, que é rico, poderoso, instigava a vingança. O que aconteceu? Quando ela viu que os filhos não iam mudar de ideia. Senhor, a maior dor do mundo é a mãe perder um filho. Eu ofereço essa dor para os dois. Mas não quero vê-los no inferno. Quero vê-los no céu. Os dois adoecem juntos. Os dois pedem perdão e dizem que se arrependem por terem querido vingar a morte do pai. Morrem juntos, quase. Claro, ela entra no desespero inicial, a voz da mãe fica na cabeça, dizendo que ela não pode se revoltar com a igreja, com Deus. Depois ela se arrepende, vai para a vida religiosa. Ela é negada, humilhada, porque já foi casada, fala que a idade não é mais. Até que ela aparece milagrosamente. Passa pouco tempo, ela tem uma experiência mística com Jesus, de abrir uma ferida na testa, não é verdade? Essa ferida fedia à distância. As irmãs não conseguiam nem levar a comida direito, tanto que era fedor. Quando que a ferida se fecha? Quando ela morre. Não só fecha, como tem cheiro de rosas. Por isso que tem as rosas de Santa Rita. Essa mulher sofreu o tempo inteiro. Aí você vai falar assim, de que que adiantou Santa Rita, então, ser tão fiel que adiantou? Se ela morreu em 1457, no mínimo, no mínimo, tem quinhentos e tantos anos, não é isso? Que ela está feliz com o marido e os filhos do céu. Com um galardão enorme. Enorme. Ela morreu com 60 e poucos anos. Está mais de 500. E nunca mais ninguém vai tirar a alegria dela. Então, perseverem, mesmo nas dificuldades. Mesmo nas... Às vezes, a gente não entende os projetos de Deus. Eu rezo, por exemplo, a minha vida. Sempre tem alguém na família com dificuldade, problema. Eu mesmo, alguns problemas pessoais. Ontem, fui celebrar lá em Firminópolis, encontro com a minha irmã. Teve todo um processo por trás, que os médicos queriam fazer laqueadura nela. E ela não quis, nem eu, nem o marido nela. Porque ela tinha risco de morrer. Aí eu achei que aquilo estava cheirando mais uma forçação. Mas ontem, ela me disse que eu pedi para um outro médico fazer a ultrassom. E disse que o útero dela está muito fino e tem risco de ruptura e morte. Está com duas filhas pequenas, não é? Claro, a gente fica pensando, Senhor, mais uma, não é? Mais uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente diz, Senhor, que seja feita a sua vontade. Nós vamos rezar até o último suspiro, para que ocorra tudo bem. Mas o Senhor é o rei de tudo. Eu me rendo à sua vontade. Quero que o Senhor seja o meu rei. E persevero. Vou continuar rezando. Vou continuar servindo. Independente das provações. E assim deve ser com todo mundo. Porque não vai durar para sempre. A nossa provação. Mas cuidado. Que o sofrimento de um injusto, do que não participa, do que não é caridoso, poderá ser um sofrimento eterno. Imagina quem morreu na época de Santa Rita. 500 anos sofrendo e sem perspectiva de terminar isso. Vejam o outro lado da moeda. Segunda leitura. O que diz a segunda leitura? Meus irmãos, a fé que tem, diz nosso Senhor, não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro. Então, aqui está dizendo que a nossa tendência, isso eu digo nossa, porque o padre está envolvido. E muito envolvido. Não é verdade? A nossa tendência é de dar mais atenção a quem pode dar algo em troca. Sim ou não? O padre, então, todo mundo fala, aquilo ali pode ajudar muito a igreja, padre. Trata bem, não é não? Hã? Não é assim? Pois é. Uma das coisas que eu descobri, como padre, é que quem sustenta grande parte da igreja são os pobres de classe média. Porque são os dizimistas mais fiéis. Mais fiéis. Com raras exceções da classe alta. Por isso que eu tenho batido na tecla, e aqui entra, gente, o dizimista, vocês não têm noção. Eu acho que vocês não entenderam a mística do dízimo. O dizimista não é um que simplesmente ajuda a igreja, porque é uma lei da igreja, é um dos mandamentos, né? Ajudar a igreja. Mas o dízimo é um ato de fé. É você reconhecer que tudo vem de Deus, e você devolver para a igreja uma parte para ela evangelizar e fazer caridade. Quem é dizimista, vai receber bênçãos do céu, de tudo que a paróquia faz. Todos os encontros, todas as caridades, todas as ajudas, tudo, tudo que a paróquia faz, vai ser retribuído a cada um com bênçãos do céu. Quando eu digo bênçãos, não estou dizendo simplesmente que você vai prosperar. Tem dizimista que às vezes passa por dificuldade, mas porque já está num estágio tão alto de espiritualidade, que Deus quer não só simplesmente dar dinheiro, mas quer que você seja santo, que você desapegue de muita coisa. Então depende, pode ser que alguém prospere, eu já tive todos os testemunhos de dízimo possível. Bem, Satanás, ele está diante de Deus mostrando, olha lá o seu filho, ele está apegado. Ele não dá conta nem de devolver o dízimo na igreja. Isso eu estou falando para as pessoas mais abastadas. E eu já disse aqui, depois eu quero ter mais tempo para sentar, principalmente com quem é do agronegócio. Eu já disse aqui uma vez, na primeira missa, estou reforçando que existe um projeto de destruição do agronegócio no Brasil. Não é por acaso que está acontecendo tudo que está acontecendo, viu? Existem pessoas no mundo que querem dominar o mundo e uma das formas para enfraquecer o país, o que é? Quebrando o agronegócio. É claro que por trás disso está Satanás. Satanás quer o quê? Que aconteça parecido com a União Europeia. A União Europeia ajuda os países da Europa e depois impõe a agenda ideologia de gênero, aborto. E países mais fracos economicamente, como Polônia e Hungria, sofrem perseguições. O futuro do Brasil é quebrar o agro, quebrar o país, depois eles venderem a solução e impor essas agendas terríveis para dominar a população, para que nós possamos trabalhar para um sistema mundial. Então, não, eu não quero ser pessimista ao extremo, mas humanamente falando, não há mais solução. Daqui a 10 anos, se não houver uma conversão do povo brasileiro, principalmente quem está no agro, de rezar, de participar das missas dominicais, de rezar o rosário, de adorar, de ser dizimista de verdade. Porque Satanás vai falar para Deus assim, olha lá, só pensa em juntar mais terra, mais áreas de soja. Só pensa em juntar mais gado. Ele não está preocupado, está apegado. E isso abre as portas para Satanás acabar de destruir mais rápido. O dízimo tem um poder contra Satanás enorme. E também, não só o dízimo, que ajuda a igreja, mas a caridade. Ajudar alguém que precisa, o pobre, fazer uma casa para quem precisa. Ajudar uma instituição de caridade, ajudar a casa de idosos. Isso tem poder sobrenatural. Se não houver, escutem o que eu estou falando. Daqui a 10 anos, vocês podem me bater, se eu estiver mentindo. Daqui a 10 anos, nós estaremos moídos. Pó. Pó. E não interessa se tem mil alqueiros plantados. Você não vai conseguir vender. Porque os grandões vão bloquear tudo. 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 Depois eu vou explicar um pouco isso com mais profundidade. Que existe todo um projeto com as fundações. Por mais que a gente esteja preocupado com a parte de ecologia. Mas essas perseguições ecológicas também são projetadas. Para abafar. Nada é ao acaso. Nada é ao acaso. Então, esse é um lado. Alerta. A quem tem e ainda não consegue se abrir. A caridade, ao dízimo, de verdade. Porque o volume é grande. Não, então esse valor é muito grande. Bobagem. Isso tem um poder extraordinário. Para salvar o Brasil e a sua família. Porque depois todo mundo vai para o Beleléu. Né? Por outro lado. Deus gosta de usar pessoas humildes. Nós temos que estar atentos. Essa questão de nós fazermos acepção de pessoas. Podemos deixar Cristo passar. Sem ser amado. É muito comum. Repito. É muito comum. Deus nos visitar. Em pessoas que nós menos esperamos. Direto eu recebo exortações de senhorinhas. Que nem sabem ler. Mas que me mostre o caminho que Deus quis. A palavra mandou para ela. Eu já tive experiências da presença de Deus. Na pessoa desprezada. Dezenas delas. Posso contar algumas aqui rapidamente. A minha conversão de ajudar financeiramente. Quando alguém me pede. Mesmo quando seja no semáforo. Eu sei que às vezes vai usar droga, né? Apesar que eu sempre vou cumprimentar. Mas muitos depois nem querem o dinheiro. Depois quando você cumprimenta com amor, né? Mas eu estava na residência. No processo de conversão em São Paulo, capital, né? E eu parei no semáforo. E veio um molequinho para lavar o para-brisa. Eu estava com o dinheiro no bolso. Não muito. Naquela época era residente só, né? Mas eu disse. Não, 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 não. Por favor. Não quero. Não tenho dinheiro. Não, 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 não. A criança olhou nos meus olhos. E eu vi que não era um olhar normal. E disse. Tá bom, tio. Lavou o para-brisa. Lavou o vidro de trás. Eu já achei estranho. Não é comum isso. Mas eu pensei. Ah, está fazendo isso. Para ganhar o dinheiro. Quando ele terminou de lavar. Ele voltou. E eu falei. Não, então toma aqui. Não precisa, tio. Vai com Deus. Eu tinha uma prova na residência no dia seguinte. E eu sou muito racional. E eu fui estudar. A prova. Só que eu ficava assim. Por que que esse moleque não pegou o dinheiro? Tentava estudar. Pensei. Não, até que lavar o vidro de trás, eu entendo. Mas não pegar o dinheiro. Tentava estudar. Não, mas por que que esse menino não pegou o dinheiro? Tentava estudar. Mas por que que esse menino não pegou o dinheiro? Aquilo vinha na garganta. Ele descia. Conclusão. Ou eu voltava lá. Ou eu ia tirar zero na prova. Porque eu não conseguia estudar. Peguei o carro em São Paulo. Que é difícil. Voltei no semáforo. Tinha um menino lá. Eu falei. O menino veio. É o tio. Aí eu peguei a nota maior. Acho que nem era de 100. Acho que era 50 que eu tinha. Peguei a nota e falei assim. Meu filho. Pelo amor de Deus. Pega esse dinheiro. Pega esse dinheiro. Para eu ter paz. Está bom, tio. Aí ele pegou. Aí eu prometi nunca mais deixar de fazer alguma coisa que alguém me impeça. Se eu não conseguir comprar uma comida, pelo menos dá. Por isso que se eu ver que vai usar droga, às vezes eu dou uma quantidade menor. Eu tenho dezenas. Vou contar mais uma. Eu fiz medicina para ganhar dinheiro. E quando eu me converti, eu queria ajudar os pobres para compensar isso. Então eu usava medicina para fazer pastoral de rua em São Paulo. E na Cracolândia. Até celebrei lá ano passado. Acho que foi. Me pediram para ir lá celebrar. E eu cheguei na Cracolândia. E tinha um senhorzinho com diarreia. Cheguei ali. Os meninos. Padre. O senhor com diarreia aqui. Cuida dele. Eu tinha um Celtinha naquela época. Pensei. Vai sujar o banco do carro. Fiquei sem jeito. Falei. Não, deixa ele aí que eu vou dar uma volta. Quando eu voltei, ele não estava mais. Fiquei com consciência pesada. Outro dia de plantão. Voltei no domingo e nada. Não. Não estava lá mais. Fui numa casa de acolhida. Tinha uma senhorinha analfabeta. Que era moradora de rua. Que gostava de conversar comigo. Eu fui conversar com ela brincando. Não falei nada. Nada. E eu brincando. De repente, ela pega no meu braço e diz. Nunca mais feche as portas do seu carro para ninguém. O seu carro é passageiro. O que eu vou te dar é eterno. Não te quero engravatado. Mas de pés do chão. Servindo o povo. Fiquei em choque. Eu não tinha falado nada. Desde então, também, naquela época, abri a porta do meu carro. Depois eu vou... Tem outras, várias. Que eu vou contar aos poucos. Para não ficar... Para não queimar o cartucho todo. Nesse domingo. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Ah, contei hoje também. Já contei hoje de manhã. Vou contar agora. Da doutora Filó. Quem acompanha a doutora Filó? Ela contou a história de que ela estava na folga dela. Ela é pediatra. De UTI. Num domingo. E ela disse que foi tomar um café. E ela disse assim. Ela foi entrando no carro. Ah, Jesus. Hoje eu estou de folga. Vem tomar um café comigo. Entra aqui, Jesus. Fala comigo. E foi caminhando. Até a cafeteria. Quando ela chega lá no estacionamento. Um senhor repugnante. Sujo. Fedido. Todo mal trapilho. E ela disse que o povo cortava longe dele. E ela teve vontade de aproximar. Quando ela chegou perto. Ele olhou para ela e disse. Você me pega um café? E ela disse. Claro. Ela já tinha visto algo sobrenatural. Não, mas o que você quer comer? Tem o que você pedir. Mistro quente? Não. Eu quero um café. Não, mas pede mais alguma coisa. Pede um pão de queijo. Não quero trazer só o café. Quero que você coma também. Eu quero o café. Só o café. Não, mas eu vou insistir de novo. O que o senhor quer comer? Aí ele olhou para ela. Você não me convidou para um café? Só o café. E quando ela foi e voltou. Ele não estava lá mais. Você não me convidou para um café? Então, cuidado. Com a acepção de pessoas. Jesus pode estar onde você menos espera. No menor. No mais humilde. E pode ser que Deus vá dar uma palavra para a sua vida através dessa pessoa. Eu, como sacerdote. Já estudei teologia. Quantas e quantas vezes fui exortado por pessoas que nem sabem ler. Deus pediu para te dizer isso, 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 isso. Hum? A Santieri sabe ali. Tinha uma... A gente brincava que era dona da paróquia, dona Maria, né? Vira e mexe, ela chegava. Não sabia nem ler direito. Então, fiquem atentos. Porque você pode deixar Jesus passar e não acolhê-lo. Ou ajudar. Muitas vezes alguém vai pedir ajuda para você. Muitas vezes alguém vai pedir e não é um ser humano qualquer. É o próprio Cristo que vem disfarçado. Então, não façam a acepção de pessoas. E nós temos também que amar desde o pobre até o rico. Existe uma ideologia da igreja, a teologia da libertação, que ataca os ricos. Não é assim? Que é contra o empresário que tem que invadir terra. Isso é um absurdo. Isso é anticristão. Ninguém tem que invadir propriedade privada de ninguém. Nós temos que converter o coração do pobre ao rico. Eu sou sacerdote do mais pobre ao mais rico. Eu sou pastor de todos. De todos. E outra coisa. Se todos os empresários e fazendeiros disserem. Não. Eu quero viver a pobreza. O que vai virar o país? Um caos. Não vai ter mais emprego. Não é verdade? Hum? Então, cuidado com essas ideologias também. De demonizar uma coisa que é importante. Quando vem uma empresa para paraúna. Quando tem alguém que emprega. Nós temos que rezar para que prospere. Para que tenha mais empregos. Não é? Sim ou não? Então, eu sou pastor de todas as classes sociais. Para o pobre, se precisar de ajuda. Não só não precisa devolver o disco. Porque está passando por dificuldade. Como a igreja tem que ajudar. E o rico eu vou ficar batendo a tecla. Vira dizimista. Ajuda os pobres. Porque isso tem um poder na sua vida. Isso vai salvar a sua família. Vai salvar o país. É esse o meu papel. Mas no coração. E não em estimular a invasão. Brigar. Roubar de um empresário. Jamais. Jamais. Vamos rezar para que todos prosperem bem. Para que paraúna tenha emprego. Para a região inteira. Né? E o evangelho fala de um surdo mudo que é curado. Jesus cura. Toda conversão nasce da palavra. A palavra que eu falo tem vida. Porque eu rezo e falo Senhor. Que não seja eu que fale. Mas seja o Senhor que fale em mim. Às vezes eu atendo gente que tem 10 anos que não confessa. Eu falo. Quanto tempo só não confessa? 10 anos. E o que é que te deu para vir aqui? Padre. As suas palavras ficam me iluminando. Eu detesto confissão. Mas eu não aguentei ficar nem em casa. Existe uma força que me empurrava para cá. Porque ela tem força. Então nós temos que treinar o ouvido a ouvir a palavra. Para vivê-la. E por isso que Jesus depois libera a língua. Não para fofoca. Que é terrível. O poder da língua também é terrível para destruir a imagem de alguém. Mas para falar da palavra. Da conversão. Do reino de Deus. Não só falar com palavras. Mas primeiro com a vida. Nós temos que ser uma pessoa que dê testemunho. Honesta. Um patrão que trata bem dos funcionários. Não fica humilhando. Paga em dia. Um funcionário que trabalha bem. Não fica roubando o tempo. Não fica com ciúme do outro companheiro de trabalho. De inveja. Nós temos que ser bons pais de família. Esposo, esposa, mãe, fiel. Bons cristãos. Missa dominical. Adoração. Aí sim. Você ouve a palavra. Coloque em prática. E a sua língua. Se preciso for. Usa as palavras. E Jesus usou a saliva. Estranho, né? Mas por quê? Era uma prefiguração do sacramento. A saliva é algo material. Que esconde algo espiritual por trás. Os sacramentos são assim. O batismo. Eu te batizo. Usa água. Não é? Em nome do pai. Existe um sinal visível. Que traz uma graça invisível. Um matrimônio. Existe aquele consentimento, né? Eu, fulano, recebo. Aquilo é um consentimento. E o padre abençoa e recebe uma graça. A unção dos enfermos com óleo. Existe um sinal visível. Então, o sinal visível que Jesus usou foi a sua saliva. E liberou o ouvido e a boca. Muitos de nós não temos problemas auditivos. Humanamente falando. Mas temos ouvidos tapados espirituais. Estamos bitolados nesse mundo que vai acabar logo. E nós vamos ser julgados, gente. E tem um filósofo francês, Blaise Pascal. Ele dizia o seguinte. Apostar com o cristão é fria. Porque se não existe nada depois da morte, nem o cristão sofre. Mas se existe um julgamento, ai daquele. Ai daquele. Que não viveu o que o cristão disse que tinha. Como o cristão disse que tinha que viver. Como a igreja pede que tem que viver. Não corram o risco de chegar no final da sua vida. E você não ter sido um homem pelo qual Deus te criou. Não corra esse risco. Porque o preço que se paga é eterno. Creio em Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus.